Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer um quadrozinho um tanto quanto diferente, porém não inovador, que é meio que o Perk Roll It, né? Que é aquele Perks Aleatórios. Então, como eu não sei o sitezinho de roleta, na verdade tem um sitezinho de roleta, mas tem um sitezinho próprio pra sortear Perks completamente aleatórios, tanto sobre eventos como de killer, e esse site eu vou botar na tela agora. Esse aqui é o site galera, pra gente sortear tanto Perks de sobre eventos, aqui é o Survivor Perks, como Perks de Killers, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, caso alguém queira acessá-lo aí, pra dar uma brincada e tal, e clicando em Perks de Killers aqui, ele já vai me dar 4 instantaneamente, tá? Eu lembrando aqui pra vocês que, caso ele sortee algum Perk que eu não tenha, tá? Que eu não tenha na Spirit, eu tenho 4 páginas de Perk nela, porém tem Perks ainda assim que eu não tenho. Então se cair algum Perk aqui que eu não tenha, os 2 primeiros Perks do próximo sorteio vão ser os Perks selecionados, tá? Dependendo aí da quantidade de Perks que caia que eu não tenha nela, tá? Então vamos lá, 3, 2, 1, Randonate, Slot Butcher, muito bom, Tinkerer, Predador e Lightborn. É, cara, são 4 Perks bem meh, saca? Mas como caiu eles, eu vou com eles. Se eu não tiver um deles aqui, a gente solteia os 2 primeiros próximos, vão ser os Nascido das Sombras, Nascido da Luz. Então essa é a build, não tenho absolutamente nada pra atrasar a gente, hein? Mas é o que tem pra hoje, pelo menos na cura veio um Perkzinho decente, né, cara? Pelo menos um, velho, que é o Slot Butcher. Bom, eu não tô refazendo antes que alguém venha chorar, porque sempre tem aquele inscrito, ou até mesmo aquele haterzinho que vem chorar, ah, tu ressorteou, até vim uma Perk boa, pelo menos, não. É a primeira vez que eu tô fazendo aquilo ali, é a primeira vez que eu tô sorteando e foram esses 4 que caíram, então eu vou jogar com esses 4, tá? Então espero que vocês curtam a partida, tudo de melhor sempre pra vocês e bora lá. Hospício, Hospício, Hospício Crotus Prime. Ah, aquele da igreja, Resident Evil 4, tô ligado. Bom, vamos lá. Tô com os addons bem simplesinhos, porque tá acabando meus addons bons. Olá, David Kong. Vai correr pra check? Vai correr pro pallet? Vai correr pra lugar nenhum? Qual é que vai ser? Vai campar o pallet mesmo? Vai campar, né? Vou pegar essa Jane aqui. Pelo menos eu tô de Slop, né? Ah, filha da mãe, né? Tá bom, então vamos brincar, então, Felipe. Não é tu que tem mil e poucas horas? Vamos brincar, então. Quer brincar? Vamos brincar. Tá, eu já deixei um no chão. Esse daqui já vai pra Hulk. Terminaram o primeiro gen, porque eu não tenho nem Corrupt, nem nada, né? Mas tem um Billzão aqui, hein? Os dois tão aqui, né? Nossa, dei um bracinho de dinossauro, velho. Ele caiu no bait ali, que eu nem baitei, na verdade. Calma aí. Ah, era o outro esse daqui. Tá, cês tão... Deixa ela, vai. Deve ter DS, com certeza. Ah, olha o cara aqui, velho. Meu, ele rastejou até aqui. Nossa, cara. Eu jurava que ela ia levantar outro cara, agora ela não vai mais. Por que que ela não vai? Porque o cara não tá lá, tá aqui na Hulk. Nice, dude. Outra pulou aqui, vai desesperada salvar. Não, ela errou uma cura. Pode sair, não vai dar redão, não. Vou fazer até ela usar o DS dela, vai. Usa aí. Não tem? Então vai a segunda pro gancho. Cara, eu esperava mais competitividade nessa partida aqui, hein, velho. Pela quantidade de horas de vocês. Nice. Vai, salva. BT? Vamos ver se ele é um bico que tem BT? Óbvio, né? Nossa, aí... Ó, não, não... Eu vou dar uma chance do BT. Eu vou dar uma chance do DS, se tu ainda tem, tá? Vai lá. Não tem. Então eu vou te dar mais uma chance. Pronto. Tô te dando uma chance. Ok, marcas, 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 marcas. Ok. Tem um se curando ali no Rei Leão. Eu ouvi ele passando a bandagem ali. Daqui é a primeira dele, hein. Ah, não tem barbecue. Tô olhando pra ver se eu vejo alguém no barbecue ou não tem barbecue. Ih, correu um pra cá, correu um pra cá. Tá lá, tá lá, tá lá. Ele vai voltar, ele vai voltar. Ele não voltou? WTF, cara? Ele continua reto. Tô subestimando esses caras. Tá aqui esse perk do predador aqui. Ele tá dando uma ajudada até, mano. Aqui. Dropo seco. Pulou. Não pulou. Janela. Toma. Esse cara aqui, se eu pegar, eu mato, né? Se pá. Vamos lá. Show. Vamos lá. Mais um pro gancho. Passou um tempinho já sem ninguém no gancho, hein. Vamos lá. Billzera. Segunda do Bill. Não vejo ninguém no... Barbicones. Olha esse... Olha esse... Olha esse David vegetando, cara. Tá vegetando aí, ô David. Ah, ele... Ah, ele veio aqui pra cima. Tá, o cara tá aqui em cima. Como é que tem marca dele ali? Alguém me diz. Pulou. DH, eu acho que não funciona, né? Tomou exaustão, mas não saiu. Marcelo Sudano. Marcelito. Se pá, vai sair mais um gengem daqui a pouco, hein. Vamos lá. Aí tá uma delícia, né? Ah, vocês estão fazendo esse gerador aqui, né? Não vai pular, não. Tentou um fakezinho básico ali, mas já pego na face já. Nice, Dead Hard. Very, very, very nice, Dead Hard. Muito bom, Dead Hard. Toma. Tchau. Dead Hard mais lindo que eu já vi na minha vida, né? Ah, tá terminando esse gen aqui, ó. Terminaram. Correram pra cá. Não. Eu olhei só pra ver se a Jane não quer me dar redão. Tá bom. Dois gen pipocaram muito cedo e eu não tô gostando disso. A partida tava muito de boa. E agora eu não tô mais. Peraí, mãe. Não, era a Jane, pelo menos. Não, né? Aí tu jogou o que sabe. Eu vou pegar ele assim, ó. Daí alguém não pode me dar uma paletada. Tchau. Dois. Nice, obrigado. Agora nós começa o jogo. Não, sem redão, filha. Sem redão. Cadê teu amigo? Tá aqui. Vamos acabar logo com o jogo de uma vez. Já deu já, cara. Tô meia hora com vocês aqui. Chega. Que... Mas tá lá, ó. 4K com essa build aleatóriazinha. Deu bom. Aí, tá aqui, ó. Uh, nice. GG. Vou fazer essa build aleatória com outros killers também, tá? Vou escolher, sei lá, um palhaço da vida, um Leatherface, um Hillbilly, não sei. E... Fazer essa build aleatória. Então, eu espero que vocês tenham curtido. É nóis. Valor falou e eu... Fui! Tchau, 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 tchau.